Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres, hoje, 31 de janeiro de 2021, estamos aqui para contar mais um pouco da história de Buriticupu. E dessa feita, vamos contar de Buriticupu, quando ainda era povoado do município de Santa Luzia, Maranhão. Acabou se tornando o maior povoado do estado do Maranhão, com aquela potência da indústria madeireira, a agricultura em franca expansão, a pecuária também em grande crescimento e se tornou um grande povoado do nosso estado. E hoje vamos contar essa história. De forma resumida, claro, né? Eu gostaria também de pedir que vocês que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado e acompanhe agora a história do maior povoado do estado do Maranhão. Na década de 70, o Maranhão havia sido palco dos maiores casos de invasão de terras camponesas, grilagem e todo tipo de violência rural, se tornando em uma das maiores grilagens de terras do Brasil, numa área de aproximadamente um milhão e meio de hectares, conhecida como grilagem da fazenda Pindaré. O trabalhador rural maranhense foi obrigado a trabalhar como peão nos empreendimentos agropecuário, buscando alternativas e sobrevivência. Por isso, houve um alto índice de conflito agrários. O povoado já não era apenas uma agrovila com 83 famílias, com algumas casas de madeira, dos servidores da comarco ou simples casas construídas de barro dos antigos colonos. Frequentemente chegavam novos moradores vindo de várias regiões do Maranhão e até de outros estados, atraídos principalmente pelas terras férteis e pela fartura de recursos vegetais. Nesse período, não chegavam apenas trabalhadores rurais à procura de terras para trabalhar. Vinham também profissionais madeireiros, carvoeiros e, infelizmente, pistoleiros contratados por latifundiários da região. As grandes fazendas que se estabeleceram na região foram Cacique, Grupo Nunes, Três Irmãos, Triângulo de Prata, Mapisa, Sambra, Siquel, Terra Bela, Verona, Faísa, Capoema, União Portugal e Lago Azul. Com relação à educação, embora o governo do estado tivesse investido um razoável montante de recursos na área, a deficiência do setor era notória. Diante das circunstâncias, em 1986, surgia a primeira alternativa de ensino particular. Era implantada a pequena escola denominada de Emancipação, que tinha apenas duas salas de aula e uma secretaria. Era construída de tábuas e oferecia apenas a primeira fase do ensino fundamental, antigo primário. A mesma foi implantada pelo professor Ariel Costa Primo. A Ocupação da Fazenda Terra Bela, 1988 No Maranhão, a maior parte das terras, especialmente Buriticupu, pertencia a grandes latifundiários. Grandes extensões de terra concentravam-se nas mãos de poucos donos, enquanto muita gente não possuía sequer um pedaço de chão para produzir seu próprio sustento. As terras de Buriticupu, comprovadamente, estavam entre as mais férteis do Maranhão. Um líder camponês chamado Luiz Soares Filho, o Vila Nova, resolveu encarar o problema agrário no Maranhão, começando em Buriticupu, onde existia o maior número de latifundiários do estado. Iniciava-se, assim para valer, uma luta armada. A Fazenda Terra Bela, de propriedade do pecuarista Fernando Brasileiro, seria a primeira de dezenas de fazendas a serem ocupadas. Com as ocupações da terra, pelos pequenos produtores rurais, Buriticupu começava a viver outra realidade socioeconômica. Iniciava-se, naquele período, uma grande arrancada para o crescimento populacional. Por outro lado, um grande número de homens deixava suas famílias rumo ao estado do Pará, para aventurar a sorte, principalmente nos garimpos da Serra Pelada. Naquele período, Luiz Vila Nova estava no auge da sua popularidade, e assim não foi difícil trazer ao povoado o maior líder sindical e político da época, Luiz Inácio Lula da Silva. A visita a Buriticupu ocorreu no dia 16 de abril de 1994, sob um sol escaldante do meio-dia. Em frente ao antigo posto e guate, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva esteve naquela ocasião como uma grande comitiva. O vizinho município de Santa Luzia, aos poucos, começava a adotar o povoado de Buriticupu. Como o antigo projeto de colonização não recebia mais investimentos do estado, era necessário que a administração municipal assumisse as responsabilidades para com o povoado, já que a colonização havia sido implantada dentro do território do município de Santa Luzia. No povoado de Buriticupu já havia mais de 10 mil eleitores. Caminhões com mudanças eram vistos com frequência chegando à localidade, mas também puderam produção agrícola em alta, madeira abundante e fácil, comércio em franca expansão. Para os viajantes que precisassem de hospedagem, já existia o dormitório Guanabara. Esse era o primeiro da localidade. Para os amantes do futebol, já havia o beck, que era formado por muitos jogadores habilidosos. Para quem precisasse realizar uma ligação telefônica, havia o orelhão no posto da Thelma, telefonia do Maranhão. Foi criado pelos pequenos comerciantes o setor que foi denominado Chega Mais e ficava às margens da BR-222. Ainda na década de 80, Buriticupu teve alguns prejuízos, como foi o caso do núcleo residencial da Vale, que deixou de ser construído em Buriticupu por falta da doação de uma área, pelo projeto de colonização. O mesmo foi implantado no vizinho povoado da Verona, no atual município de Bom Jesus das Selvas. O outro grande prejuízo foi o não funcionamento do colégio agrícola, para formar os filhos dos colonos em técnicos agrícolas. O empreendimento foi construído pelo governo federal e que, apesar de ter sido concluído, nunca entrou em atividade, pois boa parte dos seus equipamentos foram roubados e, em seguida, as dependências foram abandonadas. Buriticupu, o maior povoado do Maranhão No início da década de 90, chegava em Buriticupu uma média de cinco famílias por dia, embora sabendo que a fisionomia do lugar não era tão atrativa e que o mesmo não oferecia o conforto necessário aos moradores. Algumas avenidas e ruas retratavam muito bem a situação de desprezo. Avenida Castelo Branco, essa até hoje é a principal avenida. Avenida João Castelo, sendo essa em homenagem ao então governador do Maranhão. Rua do Comércio, Rua Cafeteira, Rua Doutor Ferreira, Rua do Flamengo e Rua São Raimundo. Como não havia nenhuma rua asfaltada, existia muita poeira. A situação piorava quando surgiam os redemoinhos, os quais se encarregavam de transportar a poeira com mais intensidade. A localidade onde antes havia densas florestas já se encontrava no estágio avançado de desmatamento, com as matas sendo substituídas por pastos. Por outro lado, era a época de grande prosperidade econômica. A exploração agrícola do solo resultou na produção de toneladas de cereais que saíam do povoado para várias partes do Nordeste. Moisés Medrado de Assis, um dos pioneiros como colono na localidade, surgia como o maior cerealista da região, ocasião em que o resultado da agricultura batia recorde no estado. De igual modo, acontecia com as numerosas indústrias madeireiras que se instalaram na localidade, empregando centenas de pessoas e distribuindo inúmeros metros cúbicos de madeiras beneficiadas para quase todo o Brasil. Por fim, outro fator que contribuiu para o grande progresso econômico experimentado pela região foi a sua excepcional vocação comercial, que atraía uma massa enorme de pessoas oriundas de várias regiões do estado. Naquela época, o povoado já tinha condições para sua autossustentação, apesar da desorganização urbana. Estratégicamente localizado às margens da rodovia federal BR-222, banhado pelos rios Buriticupu e Pindaré, e sendo, ao mesmo tempo, servido pela ferrovia Itaqui-Carajás. Instituições bancárias chegam ao povoado. Como a economia crescia de forma surpreendente, era natural que surgisse a necessidade de serviços bancários no povoado, Para que se tenha uma ideia, da pujança econômica de Buriticupu foi, até então, o único povoado do Brasil a ter duas agências bancárias. Assim, não demorou muito a chegar ao Banco do Estado do Maranhão, o BEM, que abriu suas portas à comunidade no dia 4 de abril de 1990. Um ano depois, no dia 19 de março de 1991, o Banco do Brasil viria a ser instalado. Buriticupu, durante o período em que era povoado, mostrou força política e elegeu dois vereadores para representar a localidade. Raimundo Silveira de Araújo, eleito em 1988, e Raimundo França Cruz, em 1992. A luta pela emancipação Começa o sonho da emancipação. Lideranças impulsionadas pela vontade de ver o progresso da região, começam a se unir num só objetivo, o de sensibilizar as autoridades políticas estaduais para a necessidade de emancipação política do maior povoado do Maranhão à época. Assim, as lideranças locais começaram a trabalhar. Foram dias de muitas caminhadas no distrito de Buriticupu e nos demais povoados. Através de plebiscito, a população decidiria o destino de Buriticupu, tornando-o município ou não. O resultado do plebiscito foi positivo. O povo de Buriticupu, de forma voluntária, foi às urnas e disse sim à sua emancipação. Havia, naquela época, 35 sessões de votação, 10.084 eleitores, 6.229 votaram, 3.855 deixaram de comparecer às sessões. Votaram a favor da criação do município, 6.034 eleitores, enquanto 86 votaram contra a emancipação, 65 votaram em branco e 44 anularam seus votos. A criação do município Os deputados estaduais Antônio Carlos Braide e Osés Rodrigues elaboraram requerimentos solicitando a criação do município de Buriticupu. Após muitas discussões, os requerimentos foram transformados em projeto de lei que, depois de votado e aprovado na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo então governador, doutor José de Ribamar Fiqueni. O prefeito de Santa Luzia, Antônio Braide, precisava de alguém para representá-lo no distrito de Buriticupu. E assim escolheu o líder comunitário, Simar Pereira Pinto, para representá-lo, sempre contando com seu auxiliar, o agente de saúde, Gildan Medeiros. O líder foi acometido de uma enfermidade que acabou por lhe ceifar a vida. Simar Pinto faleceu no dia 29 de setembro de 1995, aos 48 anos de idade. Assim, Gildan Medeiros assumiu a representação do povoado, conquistando em pouco tempo a confiança do prefeito de Santa Luzia, Antônio Braide. Buriti era um lugar cheio de problemas sociais dos mais diversos tipos, dentre os quais a falta de água continuava castigando os moradores. Buriticupu, conhecida como terra sem lei. Sempre houve problemas na área da segurança pública, em Buriticupu. Mas, a partir do final da década de 80, com a chegada de muitos migrantes atraídos pelas terras agricultáveis e pelo movimento do setor madeireiro, a situação se agravou mais ainda. Vários acontecimentos indesejáveis já haviam acontecido em Buriticupu. Assassinatos, assaltos a banco, tráfico de drogas, roubo de carga, dentre outros. A fama era tão ruim que muitos funcionários designados a trabalhar na localidade se recusavam. Outras pessoas temiam até mesmo passear em Buriticupu, devido à situação insegura e o ambiente hostil do lugar. Quão difícil também era motorista de ônibus aceitar transportar passageiros para Buriticupu. Muitos deles inventavam qualquer desculpas. Durante a noite era ainda mais difícil. O período entre 1994, quando foi criado o município, até quando foi instalado, em 1º de janeiro de 1997, o recém-criado município de Buriticupu continuou sendo administrado pelo prefeito Antônio Brage do município de Santa Luzia, Maranhão. Música 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 Música